O Andressa também me repassou, é um público bem amplo de pessoas que têm um pouco mais de conhecimento técnico, algumas pessoas que têm menos a base técnica, então a ideia é trazer um geral de tudo e algumas coisas a gente ir aprofundando. E a qualquer momento que tiver algo que vocês não compreendam, por favor, sintam-se à vontade para estar interrompendo. Para quebrar um pouco o gelo e vocês também saber quem é que está aqui do outro lado, a Andressa fez uma breve apresentação, mas só para deixar claro que, antes de mais nada, eu sou filho de agricultor, então cresci na lavoura, tirando leite de vaca, plantando milho. Eu sou natural da região oeste de Santa Catarina, então sei que tem gente de todo o Brasil, mas ali a região onde eu nasci e me criei é uma região de muita produção de leite, de frango, de porco, então cresci nesse meio agrícola. Sou técnico em agropecuária, agrônomo, fui companheiro do Neomar Sandrin durante a faculdade, sou mestre e doutor em ciência do solo, onde eu me enfoquei na parte de biologia do solo, e desde 2011 eu trabalho na YTL, como a gente chama aqui no Paraguai ITL, na parte de desenvolvimento de produto, principalmente na parte de produtos biológicos, mas também englobando alguma coisa da parte de fertilizantes foliares e adjuvantes. Então toda a minha trajetória até o momento é dentro da agricultura, com foco em algumas áreas específicas em biologia. Bom, vamos trazer um pouco da base, de forma rápida, para a gente lembrar e poder trabalhar melhor todos os assuntos que vêm adiante. Quando a gente pensa em solo, se a gente pegar lá atrás do Kuxaiev, que foi o pai da pedologia, ele diz que o solo é formado por cinco fatores. A gente tem cinco fatores de formação, sendo eles o clima, o clima é um fator que afeta a formação do solo, a gente tem o relevo, e a gente tem micro-organismos, ou no caso os organismos de modo geral. Também o material de origem, que é em função do tipo de rocha que vai gerar cada solo, e o fator tempo, ou seja, a interação entre esses cinco fatores, clima, relevo, material de origem, tempo, e os organismos, é o que vão gerar os nossos mais diferentes tipos de solos que a gente tem. Então veja que desde lá atrás, de 1800 e pouco, já se tinha como os organismos do solo, e também as plantas, como um componente importante das características do nosso solo, da formação dos nossos solos. E tem uma frase que diz que o nosso solo é uma sepultura, no mais amplo sentido da palavra, porque é a roda-mestra da vida que se renova, ou seja, do solo vem tudo e para o solo volta tudo, nada sai dele. Então as plantas, todas que crescem, os organismos, os animais, nós crescemos sobre o solo, mas um dia a gente acaba voltando para o solo, e tudo isso se recicla, é um ciclo que se renova. Ok, já que a gente sabe que os organismos são importantes para o solo, para a formação do solo, é muito natural que quando a gente pega um solo na mão e começa a destorroar, desmontar esse solo, a gente começa a ver estruturas de formação, e essas estruturas a gente normalmente chama de agregados. E esses agregados são formados por processos mecânicos, processos biológicos, biológicos pela interação com raízes, com fungos, então à medida que a gente vai destorroando esse solo, a gente vê que ali a gente tem raízes, a olho, infelizmente, a gente não vê os micro-organismos, mas a gente tem micro-organismos como os fungos, que estão aí inteirando junto com a raiz, a gente tem, quando a gente vai destorroando um pouco mais, chegando em escalas um pouco menores, a gente vai vendo que esses agregados são formados por compostos compostos de silte, de argila, de areia, com detritos vegetais que estão em decomposição, e nesses agregados dentro tem espaços porosos, tem água, e junto com esse silte, nessa água, nesse espaço poroso, a gente tem micro-organismos. E dentro desses agregados também, pela atividade biológica de fauna do solo, que são outros organismos do solo, a gente tem também estruturas que vão sendo formadas pela passagem desses organismos, onde crescem as raízes e são ricos em micro-organismos. Ou seja, a gente tem em micro-organismo a atividade biológica, desde lá atrás na formação desse solo, até na interação do dia a dia com o solo e as plantas. Só que quanto realmente a gente conhece dessa biologia? Quando a gente começa a olhar para a parte de solo, a gente tem muito claro, às vezes, o conceito de fertilidade, os conceitos de química do solo. Quem é agrônomo, quem é técnico agrícola, que é dessa área, sabe que é uma área que foi amplamente estudada e mais bem desenvolvida. A física veio em sequência e hoje o foco está muito na biologia. Só que, às vezes, a gente não dimensiona o tamanho da biologia do solo. Então, isso aqui é um dado da FAO, que é bem interessante, que ele mostra que um hectare de solo vivo, um solo bem cuidado, ele tem aproximadamente 15 toneladas de organismos vivos. Ou seja, é o equivalente quase ao peso de 20 vacas, ou 1,5 kg de organismos por metro quadrado. E mais ou menos distribuído dessa forma que a gente vê aqui embaixo. Quanto menor são os nossos organismos do solo, maior é a abundância deles. Então, veja que mais ou menos um hectare de solo, a gente tem ali 10 trilhões de bactérias, mais de um trilhão, quase, perdão, 100 bilhões de fungos, entre outros organismos que estão interagindo, totalmente em interação a todo o tempo. E se a gente for começar a analisar isso a fundo, a gente conhece muito pouco de tudo isso que está aqui. Em geral, para vocês terem uma ideia, de fungos e bactérias, actinomissetos, que a gente consegue multiplicar e estudar no laboratório, isso é menos de 1%. Então, a gente tem muita coisa aqui no solo para explorar, de micro-organismos e de organismos, inclui a fauna do solo, que a gente ainda não conhece. Então, de modo geral, a gente tem em uma colher de chá mais de 10 mil organismos. Ou também, se a gente pensar de forma mais prática, em uma colher de chá a gente tem mais pessoas do que tem na Terra como um todo. Então, vejam que o nosso solo, ele é muito diverso e é a base de tudo. E essas interações, elas podem ser muito distintas. Então, só para dar uma base, para vocês poderem entender também os mecanismos de como funcionam os produtos biológicos, quando a gente acaba utilizando no campo, a gente tem interações do tipo que são inquilinismo, ou seja, a gente tem um organismo que é beneficiado e o outro não, como forma de proteção. Às vezes, por exemplo, um micro-organismo que vive em intestino de um outro organismo. Um organismo maior, de uma minhoca, ou, enfim, um besouro, ele nem sabe que o outro organismo está lá e está sendo usado por ele, mas não causa nenhum mal. A gente tem interações de comensalismo, onde um se aproveita do outro de forma um pouco diferente, mas que um também se beneficia e o outro não. Que exemplo que eu posso dar aqui? Bactérias que produzem alguns hexopolisacarídeos, enquanto esse hexopolisacarídeos pode ser aproveitado por outro micro-organismo. A bactéria que produziu não é afetada, o outro organismo se beneficia. A gente tem interações mutualísticas, onde os dois ganham, é o melhor dos cenários, o ganha-ganha. Quem que seria aqui nesse caso? O mais tradicional que a gente tem são os fixadores de nitrogênio, nesse caso, o bradirisóbio, onde a planta ganha e a bactéria também ganha. A gente tem situações de parasitismo, parasitismo, onde um se beneficia em detrimento do outro. Então, um organismo que se aloja numa planta, e aí pode ser até doenças, né? Ela começa a se alimentar da planta enquanto a planta está ali sucumbindo, está aí morrendo, certo? A gente pode ter interações de competição, onde você tem dois micro-organismos competindo por um mesmo nutriente. Então, ali na raiz, na região da rizosfera, que é essa região próxima da raiz, a raiz libera exudatos, que são ricos em compostos, e você tem dois organismos competindo pelo mesmo tipo de composto. Você tem o amensalismo, que é uma situação onde um inibe o outro, né? Por exemplo, você tem bactérias que colonizam a superfície das raízes e produzem substâncias que afetam os nematóides, né? Isso que a gente chama de antibióse, ou vão afetar fungos patogênicos. E você tem a questão de predação diretamente, onde um come o outro, certo? Então, essas são algumas interações ecológicas que ocorrem no solo. Tendo isso em conta, é importante a gente também saber aonde atuam esses organismos, os organismos que a gente vai estar utilizando. Então, a gente tem organismos que são aplicados foliar, que vão estar atuando na folha, que é o que a gente chama de filosfera. E a gente tem também organismos que são de aplicação via solo, que vão estar atuando nas próximas raízes. E daí, nas raízes, a gente também tem diferentes classificações de acordo com a atuação desses micro-organismos. Eles podem estar na risosfera, né? E para quem não é agrônomo, o que é a risosfera? A risosfera é aquela região de dois milímetros próximo da raiz, certo? Então, tudo que tiver nessa região aproximadamente de dois milímetros da raiz é considerado a risosfera. Então, você tem micro-organismos que ficam nessa zona, micro-organismos que vão estar no risoplano, que é o contato direto entre o micro-organismo e a raiz. E a gente também tem endofíticos, micro-organismos endofíticos, que vão estar dentro da planta, seja via simplasto, né? Ou via apoplasto. Simplasto dentro das células, apoplasto entre as células. Bom, se tiver alguma dúvida, a gente fique à vontade para pedir. Então, os organismos também, eles podem ser classificados de vida livre ou simbióticos, né? Então, de vida livre são os que não necessariamente têm uma interação direta com a planta. Eles podem estar atuando nessa parte da risosfera, do risoplano, né? E eles são atraídos de acordo com os exudatos que a planta vai liberando. Ou seja, o que eu quero deixar aqui muito importante é, nesse sentido, que quem seleciona os micro-organismos que estão aqui é a planta e não é o micro-organismo que se seleciona ali. A planta libera químicos, que são sinais moleculares, e vão atraindo os micro-organismos de interesse, como também pode atrair patógenos, de acordo com com os exudatos que ela libera, mesmo ela não querendo, né? E esses organismos não formam uma estrutura específica, como é a questão dos simbiontes, né? Os simbiontes, que é, no caso, dos risóbios, por exemplo. Então, os risóbios são considerados simbióticos e formam estruturas específicas que são os nódulos. Quem trabalha muito com a soja conhece bem. E, tendo em base tudo isso, a gente vê que a biologia, a gente percebe que a biologia é importante, mas por que mais a biologia e os bioinsumos são tão importantes e hoje a gente tem eles tanto na, vamos dizer, em alta? A gente tem questões de aumento populacional, que geram uma demanda e uma pressão cada vez maior por alimento, né? E a questão de alimento, também a gente fala de segurança alimentar. Então, a gente sabe que, por exemplo, para você fazer exportação para a Europa de alguns alimentos, a burocracia é extremamente grande, porque eles têm restrições a muitos agroquímicos que a gente utiliza. Então, existe uma pressão, também, por estar utilizando mais biológicos de forma de ter uma segurança alimentar maior. Questões de certificação, que também pode ser incluído o exemplo da exportação para a Europa, que exige certificação de alimentos com ausência de determinadas moléculas. A utilização de novas moléculas, além das tradicionais utilizadas hoje, que é, por exemplo, metabólitos secundários. Metabólitos secundários, para quem não é da área, são compostos produzidos, por exemplo, pela fermentação de fungos ou de bactérias, que são liberadas no meio e esses compostos metabólicos têm eficiência comprovada, seja para controle de alguma praga, seja para controle como um estimulante de desenvolvimento vegetal. Então, essas novas moléculas biológicas degradam, às vezes, muito mais rápido, são muito mais seguras de manusear. A gente tem pressões pelo esgotamento biológico, a gente sabe que biológico é um organismo vivo, ele responde às práticas de manejo, às condições ambientais, oscilações, temperatura, salinidade, e quando a gente não maneja direito, a gente acaba perdendo muita diversidade biológica das nossas áreas e muitas vezes isso não é recuperado. E a gente tem uma questão bem importante também, que é a questão de resistência de algumas pragas, plantas, doenças, a determinados compostos químicos, onde a gente começa a buscar soluções na parte biológica. além disso, a biologia também como um todo, ela é um componente importante da qualidade do solo. E só para deixar claro o que é a qualidade do solo. Então, a gente tem alguns conceitos bem tradicionais, onde a qualidade do solo, ela é a capacidade de um solo funcionar dentro do seu limite, seja um ecossistema natural ou manejado, e sustentar a produtividade de plantas, animais, mantendo as suas características essenciais. Outro conceito é que a qualidade do solo, ela está diretamente relacionada com o funcionamento de parâmetros químicos, físicos, e os mais difíceis de mensuração são os biológicos. Então, como eu comentei ali atrás, quem é da área sabe que a química do solo foi extremamente explorada. Hoje a gente tem, por exemplo, o Manoagia do Bacino e Calagem que fazem mais de 40 anos que começaram a ser desenvolvidos. E a gente tem bases muito bem estabelecidas do que a gente quer de pH, o que a gente quer de saturação de bases, cálcio, magnésio, para ter um solo bem corrigido do ponto de vista químico. A gente também tem bons parâmetros do ponto de vista físico, então a gente sabe o que é uma densidade de solo que pode começar a gerar compactação, restrição de capacidade de infiltração, de oxigenação. Então, isso são parâmetros físicos que a gente tem bem estabelecidos. quando a gente vai para a área biológica, a gente ainda não tem todas essas ferramentas e a gente vai demorar porque é um sistema muito complexo que interage muito e começou a ser olhado de forma diferente há menos tempo. Então, eu digo que a química já é um vozinho, que tem coisas para ser feita ainda, mas já está bem desenvolvido, a física já é um jovem de meia-idade e a biologia é um neném. Então, imagina que a qualidade do solo ela é sustentada por esses três pés, química, física e biologia e essas bases são o que sustentam cada uma dessas pernas. Se a gente tira as bases, a gente desmonta, desmonta o nosso solo, perde qualidade e isso reflete em produtividade. Então, imagina que você perde essa perna da biologia aqui e o teu sistema todo vai cair. Um exemplo que eu dou é quem já tirou leite de vaca, quem veio do campo às vezes sentava num banquinho de três pernas para tirar o leite. Se uma das pernas do banquinho fosse mais curta que as outras, o banquinho já ficava meio capenga, você já não tinha bem o equilíbrio. Então, aí você já tinha o risco de cair. Imagina com duas pernas o teu sistema todo fica desestabilizado. Então, nesse sentido, o equilíbrio e o funcionamento adequado dos parâmetros químicos, físicos e biológicos são o que podem promover um solo com boa qualidade e isso vai refletir em alta taxa fotossintética, alta produtividade, menos doenças, um solo mais resiliente, uma lavoura mais resiliente. O que é uma lavoura mais resiliente? É uma lavoura que quando a gente tem um veranico, ela consegue suportar de melhor maneira. Quando existe uma pressão de doenças muito forte, ela consegue lidar, pode resistir ou passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Enquanto um solo onde a gente não cuida dessas nossas bases, desses nossos indicadores, a gente vai ter um solo com uma lavoura mais débil, com uma produção fotossintética menor, uma produtividade menor, mais suscetível a estresses, mais suscetível a doenças. Ok. Então, a gente tem bem claro com isso que a biologia do solo é um componente e os micro-organismos em geral são um componente importante da nossa produtividade, porque eles atuam na fertilidade do solo, na fixação biológica de nitrogênio, na solubilização de outros nutrientes e também mineralização de fósforo, potássio, zinco, quelação de fero pela produção de siderófilos e aumento na absorção de nutrientes pelo aumento do desenvolvimento radicular. Atuam também na agregação do solo, estabilidade de agregados, aumento da capacidade de armazenamento de água pela maior manutenção de pequenos poros ou criação de pequenos poros que são responsáveis por isso, reduzem a erosão de solo por substâncias cimentantes que alguns micro-organismos produzem e organismos do solo também atuam no controle de pragas e doenças de forma direta ou indireta, por exemplo, a elvéria baciana, os metarizion, que acabam matando os patógenos ou por indução de resistência da planta por compostos que estimulam a planta a controlar melhor seu sistema de defesa e também eles podem ser utilizados na degradação de contaminantes e indicadores ambientais. Tendo tudo isso em vista, tendo essa pequena introdução em vista para deixar claro a importância dos micro-organismos e de que forma eles podem interagir, vamos trazer alguns resultados práticos sobre isso. E aqui, nesse sentido, eu vou trazer os resultados algumas coisas bem básicas para a gente também atender o público que ainda tem uma base mais recente e também algumas coisas mais avançadas para quem já tem um pouco mais de conhecimento. Bom, isso aqui é um resultado de inoculação de azospirilo em milho, que não é um resultado recente, mas é para demonstrar também a importância que a gente tem das diferentes cepas, os isolados para fixação biológica. Então, isso aqui é um trabalho da Maria Angela Hungria lá de 2011, onde a gente consegue ver diferentes tratamentos, onde tem controle que é sem aplicação de nitrogênio, um controle positivo que é com aplicação de nitrogênio e diferentes estíricos, diferentes cepas de azospirilo que foram testadas ao longo desse tempo. Então, vocês podem ir observando que, claro, a gente tem a nossa melhor resposta nesse sentido aqui foi do controle positivo, onde a gente tem aplicação de nitrogênio, mas a gente também consegue observar que existem isolados e que muitos deles são utilizados hoje nos produtos que a gente comercializa. Até a Andressa me comentou que a Produce tem produtos biológicos de produção própria e isso é muito bom, dá para a gente discutir algumas coisas em relação a isso, porque é uma vantagem muito grande de vocês que estão no campo. Provavelmente vocês devem utilizar no produto de vocês esses dois isolados aqui, o ABV5 e o ABV6, que é da Embrapa. Então, vejam que existem isolados e eles podem ser até tão eficientes quanto a aplicação de nitrogênio. Os estudos recentes da Mariana de Longria eles trazem que a gente consegue reduzir até 50% a aplicação nitrogenada quando a gente faz a inoculação com esse tipo de organismo, que é uma bactéria que vive aí na risosfera, no risoplano das raízes. E de modo geral, eles puderam constatar que a aplicação de bactérias fixadoras de nitrogênio, nesse caso os osperiloem milho, ele consegue promover até 24% mais de produtividade em relação a onde a gente não aplica nitrogênio. Claro que a não aplicação de nitrogênio não é algo que acontece no dia a dia, mas você poder reduzir a aplicação de nitrogênio se equiparando a produtividade de áreas bem adubadas com nitrogênio, isso te proporciona uma bela economia de dinheiro. E a gente consegue ver aspectos muito claros na fisiologia, na morfologia da planta, onde a gente tem inoculação, aqui à minha direita, onde a gente não tem. Vejam que o desenvolvimento radicular onde está inoculado é muito maior do que onde não está inoculado, principalmente as folhas do bacheiro aqui do milho onde não foi inoculada já estão senescendo, enquanto onde foi inoculada ainda segue verde. Então, isso aqui é importante tanto do ponto de vista que você tem mais área fotossintética ativa, isso aqui é nutriente que pode ser translocado para outras áreas da planta, isso aqui é maior área radicular, vai te refletir em maior capacidade de absorção de nutriente, maior capacidade de absorção de água, principalmente em momentos de estresse, de veranico, e também se a gente pensar não só na produção de grãos, isso aqui te proporciona silagem de melhor qualidade, você tem mais material vegetal em boa qualidade, não material já seco, já senescendo. Algumas coisas que eu vou trazer aqui é para a gente mudar um pouco às vezes a forma de pensar, principalmente para quem está no campo fazendo indicação de produto, a gente tem, por exemplo, o azospirilo sempre pensando em tratamento de semente, mas e será se a gente aplicar esse azospirilo foliar? Será se ele pode funcionar, pode ser uma boa? Porque normalmente a gente tem o conceito de que, bom, é um microorganismo que foi isolado do solo, então normalmente ela e o ambiente dele é onde que ele vai atuar melhor. Isso aqui é um trabalho do Moretti de 2021, tem outros trabalhos que vieram na sequência desse aqui depois, junto com a Maria Angela Hungria da Embrapa, que é a referência que a gente tem para fixadores de nitrogênio. Então, eles testaram um sistema de inoculação padrão na fazenda, e que é um sistema de inoculação padrão na fazenda. Tratamento com os bradirisóbio japônico e bradirisóbio de azofienses, que é o que a maioria das empresas tem hoje nos seus produtos biológicos, via tratamento de semente. E testaram também a aplicação de bacilos subtiles em fase vegetativa V3 e azospirilo em fase vegetativa V4, eles separadamente e eles em conjunto, junto também com metabólitos secundários, que são metabólitos secundários, só para a gente ter bem claro. metabólitos secundários são substâncias que são produzidas às vezes por bactérias ou por fungos também, durante o processo de crescimento de fermentação líquida nas indústrias. Então, aqui eles produziram um metabólito secundário a partir de uma outra bactéria que é o risóbium trópico e aplicaram isso misturado, separado e misturado. E vamos ver quais foram os resultados que eles alcançaram com isso. Bom, aqui vocês podem ver que a gente tem dois gráficos, um à direita o número de nódulos por planta e o lado esquerdo o número de nódulos por planta e o lado direito a massa desses nódulos. Abaixo, aqui a gente consegue ver os primeiros baras são sistemas de tratamento tradicional que o produtor faz, que é só a inoculação com os bradirisóbio. Aqui na segunda seria a inoculação com o bradirisóbio mais os bacilos subtiles. Na terceira o conjunto de baras aqui é o tradicional mais azospirilo, poliar como eu comentei. E o quarto conjunto aqui seria o sistema tradicional mais bacilos e mais azospirilo. A barra em cinza é sem os metabólicos secundários, a barra em azul é com os metabólicos secundários. Hoje a questão de metabólicos secundários eu desconheço produtos no mercado que tenham exclusivamente metabólicos secundários para vender, então podemos a gente nos focar só na questão de sem os metabólicos secundários como foi a resposta da planta, pensando em estratégia para vocês poderem colocar isso aqui no mercado. Então vejam que a adição de só bacilos junto ao sistema tradicional não gerou nenhum ganho na questão de número de nódulos por planta e também na massa seca de nódulos, mas a aplicação de azospirilo esse sim gerou um bom ganho no número de nódulos e também na massa de nódulos seca. A gente sabe que existe uma relação ela não é 100% proporcional mas que o aumento do número de nódulos e principalmente a massa de nódulos ela está relacionada com o aumento de produtividade. Então quanto maior a massa de nódulos melhor. Quando a gente olha para a massa de raiz seca e a massa de parte aérea seca a resposta foi basicamente a mesma. A gente tem ganhos consideráveis estatisticamente diferentes onde a gente tem a aplicação de azospirilo foliar em relação ao tratamento com sobra de risóbio. E quando a gente vai para a questão de produtividade claro isso se reflete se a gente tem mais nódulos se a gente tem mais biomassa mais área fotossinteticamente ativa se a gente tem mais raiz a tendência é que isso se reflita na produtividade e foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente observa o tratamento com azospirilo via foliar a gente consegue observar ganhos estatísticos em relação ao tratamento com sobra de risóbio. Então vejam que se a gente sair um pouco do tradicional que é só pensando em coinoculação no tratamento de semente a gente pode estar utilizando outras abordagens e também ter ganhos de produtividade e mais adiante eu vou estar trabalhando porque é interessante a gente ter essas outras formas de abordar a aplicação de produtos. Aqui é um compilado só de resultados onde foram juntados vários trabalhos científicos publicados mostrando o ganho de produtividade de coinoculação ou seja a aplicação não só do bradirisóbio isso aqui a nível de Brasil não só de bradirisóbio mas também usando azospirilo na coinoculação eu sei que tem gente de todas as regiões do Brasil e eu vi recentemente um dado mostrando da adoção de micro de micro organismos nas bioinsumos nas áreas agrícolas e por incrível que pareça a região de Santa Catarina é um dos estados que tem menos adoção então o que para muitos aqui pode ser algo muito batido para outros eles nem tem ideia que isso seja possível alguns produtores então por isso que eu trago esses dados também de modo geral isso aqui de 188 trabalhos que tratavam de coinoculação os ganhos em produtividade giravam em torno de 5% onde você tem bradirisóbio mais azospirilo quantidade de nitrogênio no grão também você melhora a qualidade do grão questão de nutricional então de 5% nitrogênio na parte aérea também você tem melhoras massa de raiz pode chegar até 20% com uma média de uns 12% de ganhos o número de nódulos que a gente comentou e a massa de nódulos também aumentando consideravelmente então você tem efeitos benéficos da coinoculação e essa coinoculação será se ela muda alguma coisa se ela é feita no tratamento de sementes se ela é feita no suco se ela é foliar vejam que de modo geral a coinoculação com azospirilo brasilense se for via semente se for suco se for via foliar eles estão estatisticamente todos iguais com maior variação quando a gente faz via suco e tendo suas vantagens a gente tem limitação quando é semente em termos de quantidade que a gente pode estar quando é via suco ou foliar lembrando que o azospirilo ele tem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado que além de ele ser um fixador de nitrogênio uma das principais funções dele é a produção de ácido indolacético e como tudo a falta ou o excesso ele pode ser o remédio ou pode ser o veneno e o ácido indolacético quando é em grandes quantidades ele também prejudica o desenvolvimento da planta a gente tem que ter cuidado para a inoculação com azospirilo não exagerar na dose porque em vez da gente estar proporcionando ganhos de produtividade a gente está reduzindo a produtividade do produtor a mesma coisa a inoculação aqui de bradirisóbio na semente ele é líquido ou turfoso veja que aqui a produtividade de soja com turfoso ele é melhor do que do líquido a gente sabe que tem questões de preferência do produtor ele prefere o líquido tem algumas vantagens operacionais do líquido em relação ao turfoso tanto que se abandonou muito se está deixando muito de utilizar o turfoso mas as respostas produtivas do turfoso é melhor porque além de ter essa estrutura sólida o turfoso ele é uma fonte de carbono e ele também é um abrigo para as células do bradirisóbio que está ali então ele tolera melhor algumas situações de estresse no tratamento de semente e no solo e aplicações líquida em suco de plantio tendo bons resultados aqui só comparando as diferentes combinações a gente tem muitos produtos e eu acredito que seja o caso da Produce também que está utilizando o bradirisóbio japônico e o bradirisóbio de asofienses mas tem produtos também no mercado com bradirisóbio japônico e eucane e só bradirisóbio japônico de modo geral aqui tendo bons resultados com a combinação de bradirisóbio japônico e de asofienses e com e sem aplicação de cobalto e molibdênio que eles extraíram do artigo a gente se preocupa também muito com a questão de qualidade de produto mas às vezes a gente não não se atenta a questões de manejo para saber como que vai ser o comportamento dos nossos micro-organismos então às vezes a gente está recomendando um micro-organismo para aplicar na lavoura pensando em aumento de produtividade e tudo mais cuida bem na hora de posicionar o produto só que esquece como que o produtor maneja a lavoura qual que é a qualidade do solo que ele tem lembro que eu mostrei lá no começo que a produtividade e a qualidade é uma interação entre todos os parâmetros químicos, físicos e biológicos e esses resultados aqui mostram um pouco porque às vezes a gente não tem resposta de produtividade pela aplicação de alguns produtos biológicos por exemplo aqui foi feita a aplicação no tratamento de sementes de trigo com azospirilo brasilense e vejam que em áreas que o pH era baixo baixo quanto 4,85 de média o ganho entre a testemunha e a aplicação de azospirilo foi de 1% na massa de mil grãos na produtividade então veja que basicamente não tem ganho nenhum aqui e economicamente muito menos viável porque você gastou com um produto que não funcionou mas ele não funcionou porque o produto não é bom não funcionou porque o pH daquele solo era muito ácido e isso inibe a nitrato redutase que é a transformação do nitrito em formas assimiláveis pela planta o que reduz a taxa de clorofila da planta consequentemente refletindo em menor produtividade em relação a áreas onde você tem um manejo por exemplo de pH de solo que é uma coisa básica já numa condição melhor um pH de 6,5 sei que muitas áreas não chegam nesse pH mas vejam que o pH é um fator por exemplo que afeta muito onde que esse pH maior possibilita uma melhor atividade da nitrato redutase maior assimilação de nitrogênio consequentemente maior clorofila e maior produtividade tanto da massa de mil grãos quanto também da produtividade ao final bom indo para outros outras áreas de bioinsumos e micro-organismo é um tema que tem ganhado muito espaço além do controle de pragas de pragas como cigarrinha do milho ou mesmo mosca branca enfim isso é uma questão dos nematóides que é onde a gente tem visto cada vez mais uma adoção dos biológicos hoje tratamento de semente ou controle no caso de nematóides por biológicos eles são muito mais aceitos é muito mais utilizado na maioria das regiões do que propriamente os tratamentos químicos então aqui eu trago pra vocês algumas imagens onde vocês podem ver corado esse rosadinho aqui que vocês vê são nematóides dentro da raiz né então vejam que a isso aqui é claro é pra áreas de soja mas os nematóides não pensam que eles estão só na soja eles estão também no milho eles estão em outras plantas então esses nematóides uma vez que eles infectam a raiz eles vão causando danos na raiz né esses danos acabam afetando não só a raiz também o nódo o que limita a produtividade ou no caso a fixação biológica de nitrogênio também limita o fluxo de de seiva dentro das raízes e acaba reduzindo produtividade e nesse sentido a gente tem uma relação quase vamos dizer linear aqui pelo aumento do número de pratilencos né e a redução de alguns parâmetros relacionados à fixação biológica de nitrogênio e dos nódulos então por exemplo vejam que aqui na no primeiro gráfico o aumento do número de pratilencos né por por grama de solo ele causa uma redução muito drástica no número de nódulos isso também afeta não só o número de nódulos mas dentro de cada nódulo a gente tem uma redução muito grande do número de bactérias que estão ali fixando o nitrogênio que estão atuando como essa máquina fixadora de nitrogênio isso reduz peso de nódulos e reduz a capacidade de assimilação de nitrogênio consequentemente reduzindo produtividade então veja que a presença de nematóides nos solos não afeta só diretamente a planta por limitar a absorção de nutrientes causar danos nas raízes mas afeta a atividade biológica de fixação de nitrogênio e existem várias estratégias vários produtos no mercado incluso sei que a Produce também tem alguns produtos nesse sentido mostrando aqui os tratamentos para controle de nematóide com produtos químicos né e também com misturas e formas isoladas de alguns produtos biológicos aqui no caso a gente tem abamectin como o produto químico utilizado para tratamento de semente controle de nematóide né mas tem também a combinação de bacilos subtilis e bacilos metilotrópicos a combinação entre bacilos amiloliquefacens e tricoderma e tricoderma harziano e hipocônia também que pode ser utilizado veja que é claro a área onde o tratamento o controle que não foi tratado a gente tem uma densidade muito grande um número total muito grande de nematóides isso após 75 dias de tratamento né da inoculação o tratamento químico reduziu estatisticamente o número total de nematóides mas não se compara a mistura de bactéria de duas bactérias ou de bactéria com um fungo né e a apocônia também reduziu mas menos do que essa combinação de bactérias aqui e depois eu já mostro um pouco melhor para entender o porquê vejam que a redução aqui do produto químico o tratamento químico reduziu em 50% mais ou menos enquanto produtos com combinação de micro-organismos reduziram em 84% e aqui a população a densidade de nematóides por grama de raiz né um comportamento muito similar então o que eu quero levantar com nesse sentido a gente tem produtos biológicos que tem respostas diferentes né mas que funcionam melhor do que o tratamento químico e por que que eles funcionam de maneira diferente nessa imagem aqui a gente consegue ilustrar bem que cada grupo de micro-organismos eles tem formas estratégias de controle diferente de nematóides por exemplo você tem aqui no grupo A fungos que fazem uma armadilha para controlar o nematóide ou seja formam como uma teia de aranha imagine uma teia de aranha que fica lá esperando o organismo um bichinho que está voando e está preso basicamente existem fungos no solo que fazem exatamente isso e vão acabar consumindo se alimentando de nematóides que são esses de estágio 2 por exemplo existem fungos que eles se aderem à pele né vamos dizer assim a a parte externa do nematóide e vão desenvolver vão crescer vão consumir esse fungo existem fungos que são específicos de ovos né de nematóide de ovos de nematóide e de fêmeas né ou seja não vão estar controlando já os juvenis os adultos se não só os ovos que vão estar se alimentando deles crescendo neles e das fêmeas e nesse caso aqui entra a apocônia que foi o que eu comentei antes no trabalho de antes veja que a apocônia tinha uma resposta menor do que a mistura de micro-organismos de bactérias e também de bactéria com fungo porque a apocônia ela tem basicamente uma estratégia de ataque de consumir se alimentar dos ovos e das fêmeas tricoderma tem algumas espécies de tricoderma que já tem alguns resultados também nesse sentido enquanto bacilos que foi um um dos gêneros utilizados no trabalho anterior eles são bactérias oportunistas que às vezes vão parasitar ou formar cristais que também vão acabar por matar os juvenis então veja que quando você tem a combinação de produtos microbiológicos com estratégias diferentes você não vai atacar só os adultos só os juvenis mas você vai atacar também ovos e vai atacar as fêmeas que são problemas também dentro do ciclo dos nematóides então com isso é essa ideia que eu quero levantar pensando em estratégias de controles diferentes não só focando em um único micro-organismo que tem um mecanismo de ação limitado mas vários mecanismos diferentes pensando em solubilizadores de fosfato também que são uma área bem interessante que tem muito mercado para a gente a gente tem diferentes micro-organismos com diferentes capacidades de solubilização de fosfato então aqui eu trago alguns exemplos para vocês como a gente faz no laboratório por exemplo para identificar alguns micro-organismos que tem capacidade de solubilização você pode preparar um meio de cultivo onde essas placas aqui com os nutrientes todos para o fungo ou para a bactéria crescer ela forma uma colônia e ao redor dessa colônia forma esse halo que vocês estão vendo transparente isso aqui é um halo de solubilização então por exemplo eu quero saber se uma bactéria ou um fungo é capaz de solubilizar fosfato de cálcio eu preparo um meio de cultivo que é o alimento para a minha bactéria para o meu fungo e boto a única fonte de fósforo o fosfato tricálsico por exemplo se esse organismo quer sobreviver aqui e precisa do fósforo que é um elemento importante ele vai ter que tirar esse fósforo do cálcio simulando o que acontece nas lavouras porque por exemplo os fertilizantes hoje fosfatados basicamente são fosfatos de cálcio alguns pó de rocha não passaram pelo processo de acidificação então é um fosfato de cálcio puro que está ali duro e tem que ser rompido então vejam que a gente tem diferentes micro-organismos com capacidades diferentes de solubilização de fosfato isso pode ser para fósforo ligado a ferro ligado a alumínio ligado a cálcio e fósforo orgânico então só para vocês terem uma ideia de como que é o funcionamento também para posicionamento desse produto normalmente o que acontece as plantas como eu comentei elas liberam exudatos esses exudatos o que são? são compostos ricos em carbono como glucose frutose manitol e alguns outros carboidratos isso serve como um sinal molecular que vai atrair esses micro-organismos que querem se alimentar dessa fonte de carbono esses micro-organismos que tem capacidade de solubizar fosfato eles vão liberar o fosfato que está longe da risosfera o que está aqui na risosfera a planta por interceptação radicular muitas vezes ela vai conseguir aproveitar mas o que está um pouco mais distante mais afastado da raiz que é o solo não risosférico ela não consegue utilizar então o que essas bactérias ao se desenvolver acabam fazendo vão produzir ácidos orgânicos ácidos cítricos por exemplo de acordo à medida que elas vão usando esses carboidratos vão produzir esses exudados que são esses ácidos orgânicos também fitases que são compostos que mineralizam fósforo ligado a fitato que é um composto orgânico fosfatases ácidas liberando principalmente fósforo ligado a cálcio e produção de ácido carbônico o que também ajuda na liberação esses compostos todos vão atuar tanto sobre fósforo orgânico quanto fósforo inorgânico e esse fósforo depois por difusão junto com a água vai sendo absorvido pela planta e aqui também a gente pode ter diferentes estratégias de manejo pensando que as bactérias e fungos têm diferentes estratégias de absorção ou de disponibilização desse fósforo para as plantas e aqui eu quero deixar claro que algumas vezes a gente faz uma confusão na hora de posicionar um produto ou com alguns termos que pode parecer um pouco chato para muitos mas que faz a diferença entre solubilização mineralização e o que é só realmente aumento da eficiência por maior exploração de área de solo a gente tem o que é a solubilização de fosfato que são os fósforos ligados aos componentes inorgânicos como cálcio alumínio ferro e a gente tem a questão de mineralização que é o fósforo que está ligado a uma matriz orgânica então nesse caso a gente tem formas funções de atuação desses micro-organismos diferentes e quando a gente fala às vezes de micorriza no solo já é outra forma de ação não é nem por solubilização ou mineralização senão pela maior exploração de área de solo pelo crescimento das ifas que acabam chegando a pontos onde a raiz da planta não consegue chegar então a gente consegue utilizar micro-organismos com abordagens diferentes também isso aqui é um trabalho que mostra bem isso onde você tem aplicação de diferentes cepas estirpes de bacilo e a aplicação também de micorrisas arbusculares além da tradicional aplicação de bragizóvio em soja com e sem aplicação de fosfato de cálcio na forma de MAP de modo geral o que a gente consegue ver aqui nesse gráfico a gente tem área sem aplicação de fosfato na forma de MAP com aplicação de fosfato na forma de MAP tudo que está aqui nas barras vermelhas é a forma tradicional de fazer tratamento de semente com inuculante só com bradirisóbio aqui a gente na verde mais escura a gente tem bradirisóbio e as estirpes de bacilos e o verde mais clarinho com o fungo micorrísico arbuscular vejam que por exemplo o comportamento aqui é muito similar com e sem aplicação mas potencializado de forma diferente até quebrando um pouco o paradigma de que a gente tem que se a gente aplicar fósforo às vezes a gente vai inibir a atuação de micorrísios arbusculares e não é bem o que esse trabalho aqui mostra vejam que a adição de bacilos cepas de bacilos ou os fungos micorrísicos arbusculares eles aumentaram o número de vagens por planta tanto sem adubação fosfatada mas potencializado com adubação fosfatada e também aumentou em consequência o número de grãos sem adubação fosfatada e com adubação fosfatada e isso consequentemente reflete em produtividade porque a massa de 100 grãos também foi maior aqui com os micro-organismos principalmente aqui nessa sem adubação fosfatada com micorrísios arbusculares porque melhorou o aproveitamento de exploração do solo chegando a lugares que normalmente a raiz não chegaria e aqui a massa a produtividade final respondendo a inoculação com bacilos e com micorrísios arbusculares com suas respectivas estratégias de funcionamento o que muitas vezes a gente não encontra nos trabalhos e que esse trabalho tem e que é muito interessante é a parte econômica porque às vezes o produtor diz eu tenho que aplicar isso aqui mas é viável vai me dar retorno financeiro ou só vai aumentar a produtividade vai aumentar meu custo ou seja realmente acaba aumentando não só a produtividade mas também aumenta a rentabilidade que é o mais importante que é isso que o produtor quer ver no final da lavoura então sim o ganho médio independente se for com adubação fosfatada ou sem adubação fosfatada o uso de bacilos ou o uso de micorrísios arbusculares aumentam o ganho líquido por hectare plantado que é isso que o produtor quer ver ao final aqui também mostrando que diferentes isolados de solvizadores de fosfato tem capacidade diferente por isso é muito importante saber com que isolado vocês estão trabalhando o que vocês estão fornecendo para os produtores de modo geral vejam que alguns isolados aqui eu destaquei alguns aqui em cima para algumas variáveis em específico onde a gente consegue ver aqui na letra L é o comprimento total de raiz no SA é a área superficial da raiz que é a área que a raiz explorou e aqui principalmente o SA1 que é a área de raízes menores então vejam que algumas bactérias elas estimulam mais o crescimento de raízes menores do que outras bactérias e com isso aumenta a área de exploração por mais que às vezes não dê muita diferença na área total porque você tem aumento de outras raízes às vezes um pouco maiores mas a maior exploração de raízes mais finas possibilita extrair mais água acessar nutrientes que estão dentro de agregados às vezes muito difíceis acabam permitindo uma maior produtividade de massa total por planta uma questão que cada vez tem chamado mais atenção é a questão dos estresses térmicos que a gente tem visto com mais frequência se a gente pegar o histórico de aumento de temperatura a gente vê que o mundo ele está ficando mais quente e esse aumento da temperatura média ano após ano ele vem numa crescente chegando aqui a mais de um grau e meio subindo aqui nos últimos anos e a média que até 2100 a gente tem a regiões aqui que subam quatro graus e meio pode parecer pouco mas pensando na vida nos nossos ciclos de regime hídrico isso pode mudar bastante os atuais cenários que a gente tem hoje e a gente sabe que a gente tem organismos que eles podem promover uma maior tolerância das plantas a esses estresses perdão vejam que por exemplo aqui a gente tem um controle onde a gente tem temperatura ou seja um controle porque não foi inoculado nenhuma bactéria uma imagem aqui da planta à esquerda que foi submetida a condições de 38 graus durante o dia e 30 durante a noite sabendo que a gente tem às vezes situações onde passam de 38 graus e aqui uma planta que não foi inoculada a condições vamos dizer assim ideal para a soja de 28 graus durante o dia e 25 durante a noite e a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer e ao lado aqui do meu lado direito plantas que foram inoculadas com bacilos alibatai e a gente já tem algumas informações que ele é um um micro-organismo que atua nessa inibição de estreses abióticos e bióticos onde a planta que foi submetida a 38 graus durante o dia e 30 graus durante a noite ela está até melhor do que a planta que não foi inoculada nas condições ideais e a planta que estava nas condições ideais e foi inoculada demonstrou um desenvolvimento ainda melhor e vocês podem ver como isso se reflete também no diâmetro da folha aqui do meu lado esquerdo eu tenho as folhas do controle aquela submetida a estresse e as que não foram submetidas a estresse folhas ali do bacheiro vejam que a folha do controle submetida a estresse está totalmente danificada principalmente pela produção de alguns compostos que é como a gente chama que são compostos de peróxido que acabam degradando oxidando e necrosando a folha enquanto as folhas que foram das plantas que estavam tratadas com bacillus aribatai elas estão muito mais sadias e uma área que nas condições adequadas com uma área foliar muito maior isso também se reflete em área fotossintética a folha basicamente é uma máquina que transforma a luz do sol em energia e que vai transformar isso em grãos em produtividade e aqui uma imagem das bactérias na raiz da planta e veja que como que essas bactérias acabam atuando além de produção de enzimas como peróxido desmutase que é uma enzima que evita o acúmulo de peróxido de hidrogênio nas folhas que é o que causa a necrose elas também atuam no controle de estômatos da planta os estômatos da planta são como os nossos poros quando a gente está num dia muito quente muito abafado a gente começa a suar perder muita umidade pela pele a mesma coisa é a folha de uma planta de soja de uma planta de milho ela tem esses estômatos que são essas estruturas aqui onde ocorre a perda de ocorre a respiração mas também ocorre a perda de água da planta certo e vejam que os estômatos da planta que foi tratada com bacilos as aribatai nessas condições de estresse de estresse eles estão muito mais fechados do que as plantas do controle ou seja você tem um controle osmótico aqui muito melhor em função da bactéria então veja que não são só uma questão de indução de controle de hormônios como ácido endol abscísico que é um hormônio que ajuda na defesa da planta mas também uma regulação osmótica que esse tipo de bactéria acaba proporcionando que são estratégias muito importantes sabendo que a gente tem cada vez temperaturas mais altas e veranículos mais frequentes passando pela parte de controle de pragas então a gente sabe que a nossa região principalmente o sul ali a gente tem muito problema com cigarrinha do milho devido ao enfesamento a transmissão do vírus do mosaico o enfesamento que isso causa e o que eu queria trazer para vocês é isso já é uma coisa que está bem tem sido bem discutida e acredito que vocês tenham visto com muita frequência mas será que a gente não tem outras formas de abordar que não seja só o controle de pragas ou será se as quantidades que a gente utiliza como recomendação padrão é tudo a mesma coisa não sei como que é na região de vocês mas aqui o pessoal tem recomendado muito por exemplo para exemplificar controle de cigarrinha do milho aplicação de belvéria baciana na concentração de ter 1 vezes 10 na 12 ou seja 1 trilhão de esporos por hectare como sendo eficiente para controlar a cigarrinha do milho mas será que é sempre essa dose que eu posso recomendar uma coisa que acontece muito com o produtor em relação aos biológicos é que ele não tem paciência às vezes para ver a resposta do biológico diferente do químico o biológico ele precisa do tempo de atuação então se aumentar a concentração será que eu não consigo ter uma resposta mais rápida e se eu tiver formulações diferentes diferentes formas de formulações com concentrações diferentes será que eu não tenho uma resposta mais rápida eu não encontrei essas informações para a cigarrinha do milho mas isso aqui é a broca do café quem está na região ali de São Paulo ou Minas que produz café Espírito Santo que conhece vai estar utilizando bem essas informações mas que pode ser aplicado de modo geral como um conceito para outros controles de praga aqui a gente tem um gráfico de controle ou mortalidade da praga em função da concentração de conídeos de esporos de fungo de belveria baciana e aqui as cores quanto mais cinza vamos dizer é a porcentagem que matou em três dias quando ela vem um pouco cinza um pouco mais escuro em quatro dias vai escurecendo em cinco dias seis dias sete dias e em negro em oito dias ou seja aplicação só de água que eu controlo e não matou nada aplicação de seis vezes dez na seis conídeos por ml de solução em água matou no máximo aqui 25% depois de oito dias e à medida que eu vou subindo a minha concentração de esporos por ml de água que foram aplicados eu vou aumentando a mortalidade e também a velocidade da resposta vejam que por exemplo com dois vezes dez na oito claro isso aqui são praticamente são mais de cem vezes o que está aqui na dez na seis em três dias eu tenho praticamente sessenta por cento de mortalidade enquanto doses bem baixas aqui nem depois de oito dias eu não cheguei a vinte e cinco trinta por cento então veja que à medida que eu vou subindo a concentração de aplicação eu tenho uma mortalidade maior mas eu também tenho uma velocidade de resposta maior quando a gente começa a observar isso em formulações diferentes isso também se replica formulações elas são um veículo importante na resposta do nosso produto biológico hoje em dia e isso é importante porque vocês da Produce produzem seus próprios biológicos e é importante que o pessoal do comercial tenha muito contato com o pessoal que faz o desenvolvimento para poder compreender qual a tecnologia da formulação de vocês está embutida nesse produto qual o diferencial que vocês têm em relação à concorrência com o tipo de produto de vocês então por exemplo vejam que aqui tem uma formulação WG para quem não é acostumado WG são grânulos dispersíveis em água são pequenos grânulos que eles vão se dissolvendo na água mas eles ficam as partículas extremamente pequenas flutuando nessa nessa cauda de pulverização vejam que à medida que eu vou subindo a concentração em WG nesse tipo de formulação eu também vou aumentando a resposta de mortalidade da praga que é esse besourinho essa broca do café só que quando eu vou para formulações aqui do tipo OD que são formulações em base azeite ou óleos dispersíveis vejam que em concentrações até menores vejam que aqui por exemplo concentrações WG de 10 na 7 6 vezes 10 na 7 eu consegui 60% de mortalidade depois de 8 dias quando eu pego a mesma concentração em uma formulação OD eu consegui 95% mais ou menos de mortalidade isso em 6 dias vejam que eu consegui devido a minha formulação uma mortalidade muito maior e em um tempo menor então vejam que são questões a se trabalhar com base no portfólio de produtos que vocês têm conciliando o que o pessoal do PID desenvolve vejam que aqui por exemplo eu consegui em concentrações bem mais elevadas 100% de mortalidade em 5 dias uma resposta muito mais rápida do que quando eu tenho uma formulação por exemplo WG que demorou muito mais para ter uma mortalidade mais alta e eu não consegui 100% de mortalidade e aqui só para exemplificar isso aqui é uma tabela que mostra por exemplo os esporos puros a formulação WG e a formulação OD numa LC50 o que é uma LC50 seria qual é a dose que eu tenho que utilizar para matar metade daqueles indivíduos se eu tenho 100 indivíduos e quero matar metade quantos conídeos por exemplo eu tenho que ter por ML quantos esporos do fungo eu tenho que ter por ML para conseguir matar metade dessa população e aqui ele me deixa isso muito claro veja que a formulação OD eu consigo matar metade dessa população de pragas com mais de 10 vezes menos concentração de esporos por ML da solução do que uma formulação WG então a tecnologia de formulação é muito importante e será se eu consigo usar a belveria baciana para outras coisas que não sejam só controle de pragas e a resposta é sim mas isso depende também do meu ambiente isso aqui é pensando em formas de utilização posicionamento de produto que vocês podem ter diferente sabe-se que muitos desses organismos eles têm uma especificidade mas eles também fazem algumas funções secundárias e nesse caso aqui a gente tem a aplicação de belveria baciana verificando se ele tem algum estímulo desenvolvimento de planta no tratamento de semente isso aqui é de soja também em condições de solo diferente solos que tenham uma alta fertilidade que é esse raio aqui e solos que tenham baixa fertilidade veja que em solos de baixa fertilidade tanto para biomassa de parte aérea quanto para parte de biomassa de raiz se eu aplicar ou não aplicar a belveria baciana com essa finalidade eu não tenho resposta nenhuma mas quando eu tenho um solo de alta fertilidade eu consigo ter uma resposta um incremento na produtividade de massa aérea e na massa de raiz com a aplicação de belveria baciana e isso acontece basicamente porque às vezes solos muito pobres eu aplicar um micro-organismo ele vai estar competindo por alguns nutrientes que estão ali no solo algumas determinadas determinadas aminoácidos fontes de carbono que a planta também precisa entende então você tem que saber às vezes qual é a condição que aquele produtor tem para você estar posicionando um produto para que em vez de você ter um sinergismo que é o que você busca ou seja promover o crescimento da planta enquanto você está colocando o micro-organismo aí junto ele não gere só custo ou como se não às vezes gera um prejuízo por uma ação de antagonismo pensando ainda em diferentes formas de abordar produtos que são destinados para uma finalidade mas que podem ter outras características como promotores de crescimento a gente utiliza muito o tricoderma raseano para controle de mofo branco mas ele também tem algumas e isso claro deixo bem claro aqui depende do isolado e a gente tem que ter bem essa caracterização ele pode ser utilizado para outras finalidades nesse experimento aqui muito simples eles fizeram tratamento de semente de milho com tricoderma raseano verificando se ele proporciona um melhor desenvolvimento do milho em condições de estresse hídrico e sem as condições de estresse hídrico então veja que aqui por exemplo a aplicação de tricoderma raseano em estresse hídrico ele promove o maior crescimento mesmo estresse hídrico promove o maior crescimento de raiz de parte aérea perdão de raiz e também de conteúdo de clorofila e isso acaba refletindo em porte de planta e produtividade não só pensando em produtividade de grão mas também pensando em produtividade de silagem de biomassa por hectare bom se a gente pensar em mistura de fertilizantes com fungos será que isso é algo viável então isso aqui é um resultado de um trabalho bem recente publicado agora em junho de 2024 onde normalmente a gente pensa que a gente só consegue aplicar na semente ou foliar mas a estrutura de um fungo ela também pode ser bem resistente aos esporos e esse pessoal aqui que é um pessoal da Exalc eles provaram testaram misturar o fungo com fertilizante e fazer a semeadura fazer o plantio da soja veja que nesse caso aqui o fertilizante fosfatado no caso um superfosfato triplo ele não teve problema com o fungo e a aplicação do superfosfato triplo misturado junto com o fungo no tratamento do fertilizante ele promoveu maior quantidade de fósforo total na planta massa total da planta e também aumentou principalmente a quantidade de raízes finas da planta e aumentou a atividade da fosfatase ácida fosfatase ácida para quem não sabe é uma enzima que ela atua na solubilização de fósforos então o aumento da fosfatase ácida junto com o fungo do tricoderma arsiano aumentou a absorção de fósforo e aumentou também o desenvolvimento de raízes finas e isso também leva em consequência um pouco do que a gente comentou sobre o efeito de maior exploração de solo e maior resistência a estresse em ambientes mais secos aqui eu vou dando uma acelerada para poder cumprir com o tempo também qualquer coisa Andressa você me avisa se a gente puder estender um pouquinho mais mas algumas coisas do dia a dia que vocês têm que ter em conta como consultores como vendedores que eu que estou na parte hoje de P&D pensando como produtor também é importante ter em consideração que a questão de concentração de produto às vezes como isso é expresso eu já percebi que muitos produtores e claro às vezes isso é natural porque eles não têm a formação que a gente tem eles não entendem bem o que é 1 vezes 10 na 9 ou o que é 1 vezes 10 na 12 seja por ml aqui 1 vezes 10 na 9 por ml e 1 vezes 10 na 12 por litro unidades formadoras de colônia mas que na verdade ao final isso aqui é a mesma coisa isso aqui significa que em 1 ml eu tenho 1 bilhão de bactérias de unidades formadoras de colônia isso aqui me diz que em 1 litro eu tenho 1 trilhão de bactérias mas eu estou multiplicando por mil então eu tenho que saber que é uma relação essa unidade aqui de medida ela me dá essa relação dizendo que esses dois aqui têm a mesma concentração o que acontece é que às vezes o produtor ou o pessoal não entende o que é esse expoente aqui em cima então a gente tem que ter claro que quanto maior esse expoente maior é a concentração do nosso produto quanto maior é a concentração do nosso produto menos é a quantidade que eu vou estar precisando utilizar nas recomendações de aplicação outra coisa que é importante a gente saber também a gente está trabalhando com unidades formadoras de colônia ou a gente está trabalhando com conídeos que é o caso de fungos a legislação pede que para alguns produtos a gente trabalhe com unidades formadoras de colônia ou seja cada bolinha disso aqui é uma colônia enquanto outros produtos pedem que a gente conídeos viáveis e conídeos geral às vezes tem produtos que vai ter lá a recomendação de conídeos totais mas o total de conídeos não significa que cada um dos conídeos que estão ali que são esses esporos aqui eles sejam viáveis quando eu tenho uma indicação de conídeos viáveis eu sei que aquela quantidade de conídeos é o que realmente pode germinar formando as ifas e atuar funcionando lá no campo então isso aqui é para vocês dar uma olhada por exemplo que esses conídeos aqui que estão com a seta vermelha são conídeos que não germinaram eles podem entrar na contagem de conídeos totais se é isso que o produto indica mas esses conídeos aqui já estão mortos esses fungos aqui estão mortos enquanto quando eu tenho conídeos viáveis ou UFC eu consigo ter uma ideia que realmente o que está ali são conídeos esporos que puderam germinar e que vão estar atuando lá no campo vamos ter cuidado gente com produtos milagrosos eu chamo de produtos Jesus que às vezes tem empresa recomendando que tem de tudo e mais um pouco eu digo milagre só um fez e ele foi crucificado então tem produtos no mercado às vezes que te prometem muita coisa e acaba não entregando nada então isso também é algo que vocês eu dei uma olhada nos produtos que a Produce tem e que vocês podem estar usando como argumento quem muito promete às vezes acaba não conseguindo entregar certo uma questão também que é a produção industrial vezes a on-farm que muitos produtores querem fazer o seu on-farm mas acabam esbarando em algumas condições de controle de qualidade assepsia concentração e exigência nutricional a indústria ela tem toda uma tecnologia um controle de qualidade um sistema muito rigoroso por trás para a fabricação dos produtos coisa que um produtor não tem um produtor ele não vai conseguir com esse sistema aqui entregar um produto com a mesma qualidade com ausência de contaminantes e com a mesma concentração às vezes que um produto industrial isso é muito difícil claro o on-farm tem melhorado muito tem empresas que estão conseguindo entregar uns sistemas mais assépticos onde você tem ausência às vezes de contaminantes mas que às vezes não vai chegar na concentração que o produto industrial consegue entregar e tem um trabalho tem dois trabalhos que são muito interessantes mostrando produtores que quiseram fazer os seus on-farms similar a um produto industrial e a gente vê que não é bem assim esse aqui é um trabalho do Lano o Lano é um professor da URGS e recomendo vocês acompanharem os trabalhos deles que ele mostra por exemplo aqui um produto que é para vias de comparação um produto a base de solubilizador de fosfato onde aqui o pH e a condutividade elétrica seria um pH de 6,4 condutividade elétrica de 2,4 microcímenes por centímetro produtos feitos de forma caseira on-farm que deveriam ser a mesma coisa que isso que esse produto aqui mas vejam que o pH já não é o mesmo a condutividade elétrica já não é a mesma a mesma coisa para esse outro produto aqui que tentaram replicar de forma on-farm mas que as condições são totalmente diferentes não só em características físicas mas também depois em concentração e contaminação isso aqui é o que se espera do produto industrial perdão isso aqui foi o que eles encontraram no zone farm vejam a quantidade de bactérias diferente e isso aqui são contaminantes esses contaminantes aqui a gente não sabe o que é a mesma coisa para esse outro produto isso aqui é o que deveria ter isso aqui é o que eles encontraram só para ser um pouco mais mostrar um trabalho aqui da Maria Ângela Hungria eles retiraram a amostra de diferentes lugares do país São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Mato Grosso Bahia de produções on-farm isso aqui seria os micro-organismos que deveria ter na produção on-farm predisóvias os pirilum de modo geral eram essas espécies que eles queriam cultivar isso aqui foi o pH que eles encontraram nas formulações as condutividade elétrica dessas desses caldos que está relacionado à quantidade de nutrientes aos sais que estão aí dentro e aqui o cheiro gente produto biológico a base de bradisóvias os pirilum ele tem que ter um cheiro agradável ele é um cheiro de fermento vamos dizer assim e aqui são os cheiros que eles encontraram de cheiro de podre até cheiro de cocô e isso foi feito em formulações de tanques abertos alguns fermentadores mas vejam que mesmo assim o cheiro o cheiro o pH essas coisas você não consegue manter uma qualidade industrial aqui no último na última coluna a gente tem os tempos de cultivo quem já trabalhou quem conhece um pouco de bradisóvias os pirilus sabe que os pirilus ele tem um crescimento rápido mas ele precisa de três dias você não consegue fazer em um dia um cultivo de os pirilus em uma boa concentração e um bradisóvias você precisa em torno de uns perdão aqui em um dia até você consegue mas dois dias é um tempo ideal e bradisóvias uns três dias então vejo que tem bradisóvias sendo cultivado aqui em dois dias que nem em laboratório você não consegue uma boa concentração nesse tempo enquanto outros ficaram dez dias e isso também não é o adequado e aqui embaixo a gente tem as testemunhas o que é feito industrialmente o azospirilo bradisóvio duas espécies de bradisóvio o cheiro que deveria ter que é cheiro de levedura ou levemente um cheiro de mais ácido mas que seja agradável ao final o que eles encontraram que na maioria dessas áreas que eles coletaram as amostras tinha tudo menos do que eles queriam que era azospirilo e bradisóvio e muitas dessas áreas tinham bactérias que são nocivas à saúde humana então por exemplo isso aqui é uma análise de uma das amostras que mais ou menos reflete o que aconteceu em várias delas onde tem muitas bactérias que são patógenos ao ser humano então além do produto não funcionar no campo como deveria funcionar ele acaba por gerar riscos à saúde humana isso aqui foi o que eles encontraram nessas placas dessas amostras que eles coletaram e isso aqui é o que deveria ter bradisóvio e azospirilo vejam que é totalmente diferente a questão de especificidade vocês trabalham com produtos de cepas conhecidas onde tem um respaldo a gente fala por exemplo bacilos subtilis é como um bombril porque ele tem mil e uma finalidades mas ele tem especificidades e quando você trabalha com institutos conhecidos como Embrapa Instituto Biológico CCT que são alguns dos lugares que vocês utilizam a cepa de vocês vocês tem um respaldo muito grande por detrás então vocês sabem a procedência sabem como esse produto vai estar atuando e para que ele serve se ele é um produtor de antibióse que vai controlar um fungo ou uma praga ou se ele é um solubilizador de fosfato apenas como exemplo conhecer bem conheçam o produto como ele atua por exemplo aqui eu coloquei esquematicamente para vocês só para representar como funciona a belvéria baciana então esse conídeo quando ele aderir à superfície do micro-organismo ele começa a germinar e essa germinação começa a produzir blastosporos que são esporos dentro da hemolinfa do corpo do inseto que começam a produzir toxinas vai morrer e se vai multiplicar no ambiente então conheçam os mecanismos de ação conheçam a forma de atuação do micro-organismo de vocês isso também dá possibilidade para vocês atuarem e discutir porque o produto de vocês é melhor e como ele realmente vai funcionar qual que é a forma de uso desse micro-organismo se ele é na semente se ele é no sulco se ele é em área foliar a gente tem produtos que a gente acaba utilizando muito no tratamento de semente a gente tem que ter cuidados que o tratamento de semente com o micro-organismo ele tem que ser o último a ser utilizado e ele tem uma limitação de quantidade de cauda por quilograma de semente quando a gente vai para abordagens de uso no sulco porque que a gente usa muito às vezes aplicação em sulco para controle de doenças controle de nematóides quando a gente quer utilizar umas dosagens um pouco mais elevadas porque na semente a gente tem essas limitações e aplicações foliares a gente tem produtos que são para aplicação foliar para a parte aérea para controle de doenças para controle de praga como é o caso de bavéria baciana para a mosca branca cigarrinha do milho e outros e controle de mofo branco que tem resultados melhores do que tratamento de semente com tricodérmico por exemplo aplicação foliar também pode ser interessante em aplicações como corretivas onde você aplicou um bradirisob no tratamento de semente ou no sulco e por alguma condição de muito calor ou estresse térmico aquele bradirisob tratado aplicado no sulco morreu você não tem formação de nódulos ali em V2 V3 e você tem que fazer uma aplicação de remediação então a área foliar também pode ser utilizada nesse sentido e o que eu comentei da semente antes é que hoje em dia e cada vez mais a gente tem mais produtos para o tratamento de semente a gente tem fungicida inseticida extrato de algas aminoácidos ácidos fúlbicos úmicos micronutrientes indutor de resistência veja que tudo isso aqui vai na semente e a semente ela tem uma limitação e isso que aqui não está ainda a parte de inoculantes de modo geral as sementes elas toleram de 6 a 8 ml por quilograma de produto líquido soja principalmente quando você começa quando você passa disso você começa a ter o amolecimento do tegumento e isso na caixa da semeadora ela acaba com impacto no disco acaba causando danos mecânicos que vai afetar no estande inicial e desenvolvimento da planta então a gente tem que encontrar também estratégias diferentes que não sejam só a semente e quando for fazer na semente essa aqui é uma foto do professor Sérgio Mazzaro fazer bem feito não aplicar só por cima que é uma coisa que depois o produtor vai dizer tá o produto não funciona mas como é que está sendo feita a qualidade de tratamento de semente questões de compatibilidade isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido porque eu vi que vocês tem algumas coisas já bem estabelecidas dos biológicos de vocês mas para ter em conta é que isolados diferentes eles têm compatibilidades com produtos químicos diferentes então por exemplo isso aqui é um trabalho de isolado IBCB66 que é a Belveria Baciana que vocês também trabalham certo onde eles testaram compatibilidade com diferentes agroquímicos e veja que a compatibilidade de determinados agroquímicos para um isolado é melhor do que para outros isolados isso pode ter relação com o isolado mas também com a formulação e nessa questão de compatibilidade o que eu deixo de ressaltado para vocês é veja que a gente tem vários produtos no mercado sejam nutrientes sejam agroquímicos inseticidas fungicidas e os testes de compatibilidade são muito importantes a gente tem produtos que são compatíveis entre micro-organismos entre princípios ativos químicos entre elementos químicos que são nutrientes e outros que não são tão compatíveis mas não só passar a informação de que é compatível ou não é compatível mas se não de que é compatível em que dose em que concentração porque isso é muito importante a gente fez testes aqui no nosso laboratório mesmo de produtos fungicidas por exemplo onde em determinadas concentrações vamos dizer 200 ml de produto em uma aplicação de calda de 40 litros onde ele fica o produto mais concentrado ele é extremamente tóxico mas se eu uso o mesmo produto em uma aplicação de calda de 200 litros ou 100 litros a toxicidez diminui muito e aí eu posso ter uma possibilidade de compatibilidade da aplicação o produtor ele quer reduzir operacional quer reduzir custo quer reduzir o tempo dele na lavoura para poder claro plantar mais e ser mais eficiente mas a gente tem que ter e passar essas informações de compatibilidade de uma forma que seja segura e às vezes pode acontecer da gente estar vendo que um produto ele não é compatível ele é tóxico mas se a gente diluir ele mais na calda de aplicação pode ser que ele seja compatível então passar essas informações com especificidade para o produtor aí também estão vários desafios e oportunidades a questão da formulação como eu comentei a formulação é um processo chave e eu acho que isso vocês tem que ter muito contato com o pessoal de P&D que desenvolve os produtos biológicos aqui eu mostro do lado esquerdo conídeos os esporos de boveira baciana que não estão formulados adequadamente como eles não se misturam na água certo você pode agitar você pode fazer o que você quiser ele não vai se misturar enquanto a formulação bem feita acaba promovendo uma boa mistura com a água o que acontece conídeos por exemplo isso aqui é só um exemplo os conídeos de boveira baciana eles são hidrofóbicos eles não se misturam com a água por si só então a gente tem que estar incluindo produtos que sejam humectantes que sejam dispersantes para promover essa humectação e dispersão dentro do tanque de pulverização imagina que se eu tenho um produto assim como esse da esquerda e eu tenho a minha bomba de sucção aqui embaixo eu vou jogar durante 10 hectares só água e no meu último hectare eu vou estar jogando um pouco eu vou estar jogando uma solução concentrada com o esporte de boveira baciana e não é o que a gente quer a gente quer uma solução homogênea né que do começo do meu talhão até o final eu esteja aplicando a mesma quantidade de produto então formulação de produto é muito importante e é algo que pode ter que o P&D tem que estar muito relacionado com o pessoal do comercial para dar as ferramentas essenciais e como final aqui já finalizando questões de manejo eu abordei algumas coisas ao longo da nossa conversa aqui de que questões de manejo também afetam muito a eficiência de produto então a gente tem bactérias e tem fungos que tem necessidade de pH diferente e as funções que eles exercem no solo são extremamente dependentes desse pH tolos descobertos onde a temperatura vai muito alta então por exemplo os micro-organismos eles têm uma condição de temperatura adequada onde baixas temperaturas limitam o crescimento e o desenvolvimento à medida que a temperatura sobe no solo ele tem uma temperatura ideal mas quando passa dessa temperatura ideal a gente começa a ter desnaturação de proteína e morte celular e aí a gente perde completamente o nosso produto biológico um exemplo que eu dou muito prático disso é áreas por exemplo de plantio convencional ou áreas que não tem cobertura de solo que o solo esquenta muito e aí você não tem nodulação você não tem informação de nódulos por quê? imagina um solo chegando a 70 graus você colocou a semente de soja a 5 centímetros 3 centímetros de profundidade a 3 centímetros de profundidade 5 centímetros de profundidade o teu solo ainda está com 40 graus de temperatura e uma bactéria como o bradisóbio por exemplo a temperatura ideal deles é de 28 a 30 graus passando disso você começa a gerar a morte dessas células então você tem uma baixa da concentração de células muito rápida na semente e se isso se perdura você pode ter a perca total desses micro-organismos então questão de manejo é muito importante a gente ter em consideração não só a questão de solo mas formas de aplicação dosagem e a questão também de proteção do solo então isso aqui é um geral um pouco mais para a gente refletir e pensar eu gostaria de poder ficar falando mais sobre a parte de microbiologia infelizmente o tempo é curto e eu tentei abordar um pouco de tudo para dar um geral e dar algumas ferramentas de suporte também para a gente repensar os nossos processos mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que no fim a gente conserva apenas aquilo que a gente ama só que a gente só consegue amar alguma coisa quando a gente compreende e a gente só compreende o que nos foi ensinado se a gente ninguém nos ensinou e a gente não entende algo não tem como a gente querer ou amar alguma coisa então essa é a mensagem que eu deixo e deixo aqui o meu agradecimento e fico aberto para perguntas Elston muito obrigada foi uma baita aula com toda certeza pessoal se alguém tiver alguma pergunta a gente passou um pouco do tempo mas valeu a pena com toda certeza mas eu deixo aí aberta pelo menos uma pergunta se alguém quiser fazer fique à vontade Dagoberto meu querido tudo bem ninguém perguntava pergunta bom dia quase batido beleza parabéns a grande apresentação a riqueza técnica fundamental para a gente até depois eu gostaria que a produção associasse o que nós temos em comercial em cima desse conhecimento técnico que nós recebemos agora para a gente pegar e receber aqui para oferecer para o produtor mas professor eu sei eu entro em choque quando eu penso que o pH 4.8 é negativo o pH 6.5 é positivo em produtividade e tal na presença de micro-organismos mas o habitat do micro-organismo ele é no local ele é muito rico em matéria orgânica e ele é rico em matéria orgânica ele também tem uma retação de água aumenta a concentração de líquidos aí também você vai ter a presença do íon hidrogênio que vai significar esse solo qual que é o pH ideal realmente para esse micro-organismo é um pH mais neutro mais ácido mais ácido Oi Dagoberto tudo bom? A tua pergunta aqui está um pouco difícil de entender por causa da conexão mas é específico para o asus perilo você diz ou para micro-organismos em geral? Em geral em geral então isso é em geral não tem como a gente dizer uma receita de bolo esse pH é ideal para todos porque existe muita especificidade de espécie para espécie e dentro de uma mesma espécie a gente tem isolados com características um pouco distintas por que eu dou esse exemplo? A gente por exemplo pega o ser humano como exemplo todos nós somos homo sapiens só que a gente está dentro de uma mesma espécie mas cada um tem características diferentes um é um pouco mais alto outro é um pouco mais baixo um tem pelo escuro pelo claro então de modo geral para tentar dar uma resposta mais generalizada bactérias preferem um pH um pouco mais próximo da neutralidade mas claro existem exceções existem bactérias que preferem um pH até alcalino e fungos eles se levam melhor em um pH até um pouco mais ácido do que as bactérias mas sempre a gente tem que ter em consideração que se a gente vai trabalhar especificamente com tipo de micro-organismo ele vai ter o pH específico dele de atuação normalmente os produtos biológicos ele vem com um pH em torno para a bactéria com um pH em torno de 6, 6,5 até 6,8 que é a variação de pH onde ele se desenvolve melhor que é a condição ideal eu que agradeço perfeito então pessoal por questão de tempo se alguém tiver alguma pergunta pode me mandar no WhatsApp acredito que todos tenham o meu contato aí eu direciono com o Elston e a gente responde vocês no particular Elston em nome do Sandrinho ele teve que sair porque ele tinha uma outra reunião a gente agradece agradece sua disponibilidade sua participação e com toda certeza teremos outras Uniproduces aí contigo gente eu que agradeço agradeço de verdade pelo convite peço desculpa pelo tempo que se estendeu um pouquinho mas a ideia era tentar passar um pouco de tudo e fico claro à disposição André você pode passar o meu contato ali qualquer coisa que vocês precisarem a gente fica à disposição de vocês também perfeito valeu a pena passar viu com toda certeza estou vendo a galera mandar parabéns aqui pela apresentação porque realmente foi muito bacana muito interessante para todos pessoal agradeço a todos uma ótima quinta um ótimo fim de semana nos encontramos aqui quinta-feira novamente com uma aula comercial com o Guilherme Trota então aguardo vocês na quinta-feira que vem até mais tchau 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 gente boa quinta-feira tchau tchau obrigado